Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Farah, eu sou advogado e eu queria conversar com você hoje a respeito do que te motivou fazer direito. O que foi que te instigou a fazer a matrícula na faculdade, ou melhor, no vestibular e te impulsionou a trabalhar, a fazer a advocacia? Foi o direito penal? É comum ser o direito penal, porque afinal de contas é o que a gente assiste em filmes, é o que a gente vê em séries, é o que a gente gosta do debate, do convencimento, do amor à causa que vai trazer ao seu cliente o benefício. E qual o maior benefício se não a liberdade da pessoa, não é mesmo? Então, é muito comum as pessoas pelo menos entrarem na faculdade de direito, pensando no direito penal, e quando tem o contato ainda se apaixonam, porque é muito comum também os professores de direito penal serem muito dedicados. Mas, ao longo do curso, as pessoas se frustram e acabam se casando com o direito civil, com o direito trabalhista, com o direito previdenciário, tributário, enfim. Eu, comigo não foi muito diferente. Quando eu estava na faculdade de direito, eu me identifiquei muito com a matéria, eu era monitor de direito penal, passei a ser referência entre os meus amigos e turma, que tiravam dúvidas sobre direito penal comigo, mas, assim que eu me formei, eu acabei sendo convidado para entrar no escritório de advocacia, eu entrei como sócio no escritório que era especialista em direito trabalhista. E, dizem que quem escolhe o que você faz é o cliente, não você. Eu não concordo com essa frase, mas, se você não se esforçar, isso acaba acontecendo mesmo. E, passei, então, a advogar nessa área que não era minha afinidade. Não me trazia prazer, não me trazia satisfação em fazer reclamações trabalhistas, fazer as audiências, acordo, enfim. Vendo pessoas mentindo o tempo todo, vendo empresas serem condenadas injustamente ou ainda funcionários não recebendo aquilo que era de direito deles. Isso foi me fazendo questionar por que eu estava ali. E, depois de dois anos nessa área, eu abandonei a advocacia, com uma tremenda decepção, uma frustração, tristeza até para os meus pais, para os meus parentes, que viram eu deixando a advocacia. E, como estava perdido, passei a estudar para concurso. Bom, em menos de seis meses estudando para concurso, eu continuei, na realidade, me aperfeiçoando. Continuei fazendo pós-graduação em Direito Penal, depois eu fiz em Direito Penal Econômico Europeu, depois eu fiz em Direito Constitucional. Continuei criando uma bagagem acadêmica para poder me preparar na eventualidade de retomar essa carreira criminal. E, nesse meio tempo dos seis meses que eu fiquei parado, caiu no meu colo um grande caso criminal de Americana. Foi um caso famosíssimo de Americana, um caso em que envolveu dez mortes e mais dezesseis regiões corporais, envolveu um ônibus e um trem. E eu cobrei muito bem os honorários e recebi. E aí eu me questionei, falei, nossa, mas eu estou estudando para concurso, para ser delegado de polícia, com todo respeito à carreira de delegado de polícia, mas vocês sabem, principalmente no estado de São Paulo, o valor de vencimentos é muito baixo. E, de repente, a advocacia me trouxe uma oportunidade tão boa de receber valores significativos. Então, apareceu a oportunidade de advogar nesse caso, em que me dava visibilidade, me dava os honorários que eu queria, e ainda me dava oportunidade de retomar minha carreira na advocacia criminal. Então, abandonei a tentativa de ser concurseiro e voltei com todo o meu ânimo, com toda a minha injeção de energia e vontade para fazer dar certo na advocacia. Abri meu escritório e passei, então, a advogar exclusivamente, ou quase que exclusivamente, na área criminal. E isso eu acho que é o sucesso na profissão, é quando você trabalha e ganha por aquilo que você faz, por aquilo que você tem mais prazer em fazer, né? Então, ganhar dinheiro não é tão difícil. Trabalhar na área que você gosta também não é tão difícil. O difícil é você trabalhar na área que você gosta e ganhar dinheiro, isso é sucesso. Essa é a definição de sucesso para mim. Então, eu gostaria de saber se você está trabalhando na área que você sempre desejou, sempre sonhou. Se sim, e você está recebendo valores por isso, parabéns, você é uma pessoa de sucesso. Mas se não, se você está trabalhando em outras áreas, ou até na área do direito criminal, mas ainda não se encontrou, eu quero conversar com você. Afinal de contas, a carreira criminal, ela é uma das carreiras que dá um retorno financeiro, significativo, um retorno financeiro bom. E se você tem sucesso nela, se você cobrar o valor da tabela da OAB ou mais, se você conseguir mostrar para o seu cliente valor naquilo que você faz, acima do preço que você cobra. Então, é uma questão de consequência. E no direito criminal, uma fração do direito criminal, que é a parte que eu sou apaixonado mesmo, é o tribunal do júri. O tribunal do júri, para começar, a gente pode falar em relação, já que a gente está tratando de honorário, é a área que é mais valorizada no direito criminal. A tabela da OAB do Estado de São Paulo prevê ali o valor de R$25 mil por fase. Ou seja, pegar de cabo a rabo um processo de tribunal do júri, você vai ganhar, no mínimo, de acordo com a tabela da ordem, R$50 mil. Não só isso, mas também, eu conheço muitos advogados que fariam de graça o tribunal do júri, porque é muito gostoso. Não só a parte do plenário, mas a preparação, a questão do convencimento, a questão do embate, o debate. Isso tudo é apaixonante. Se você faz um dia e tiver sucesso, você não vai querer fazer outra coisa na sua vida. Então, o júri é um lugar que dá um prestígio na classe. Todos os advogados sabem quem são os advogados criminalistas que fazem júri da sua comarca. Não é mesmo? Você sabe quem faz na sua cidade. Então, isso traz um reconhecimento na classe, traz um prestígio, e é muito gostoso de fazer. Se você gosta de tribunal do júri, se você ganha bem por isso, meu amigo, você está nas nuvens. Porém, porém, júri não é lugar de aventureiro. Veja bem, ao mesmo tempo que você tem visibilidade fazendo o tribunal do júri, você também vai ter o risco de fazer um júri mal feito. E se você fizer um júri mal feito, a visibilidade vai trabalhar a contrário, contra você. E aí, você dá um passo pra frente e três pra trás. Portanto, é importante que você se dedique, sim, à matéria que você gosta, à matéria que você é apaixonado, mas esteja muito bem preparado. Não vá de calça curta. Não vá com dúvidas a respeito do que fazer, e se acontecer uma objeção do promotor, o que eu vou fazer, e se no dia faltar uma testemunha, enfim. Você tem que estar preparado pra todo tipo de objeção, pra todo tipo de dificuldade que surgir. Porque, senão, o júri pode ser também a sua ruína. Então, há que se tomar muito cuidado, neste momento, de tomar essa decisão. Para me preparar, para poder fazer um júri com sucesso, eu, então, comecei a estudar muito sobre a matéria. Assisti muitas palestras. Eu fiz pós-graduação em Ciências Criminais pela Unisul, em Direito Penal Econômico Europeu pela Universidade de Coimbra, de Portugal, através do IBCCrim, em Direito Constitucional pela PUC Campinas, e o curso de especialização em Tribunal do Júri da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. E passei, então, a me debruçar cada vez mais academicamente. Fiz muitos júris acompanhando outros advogados mais experientes pra entender e absorver o que eles tinham de bom pra passar. E fui formando, assim, um conhecimento propício pra poder ganhar júris. Se você analisar, pesquisar meu nome no site do Tribunal de Justiça, você vai ver o número de vitórias que a gente teve, o número de teses vencedoras, né? Teses defensivas que saíram vencedoras. Então, eu fiz até o momento 33 júris e ganhei 27. Eu não tenho um número expressivo de número de júris, né? Porque existem advogados, defensores públicos, que têm centenas. Mas o que é expressivo na minha carreira é o número de vitórias, a proporção. E eu quero, eu sei que fazer esse número de cursos que eu fiz é custoso. Não só pelo valor dos cursos em si, que é alto, é expressivo, mas também o tempo. Porque, afinal de contas, fazer isso tudo me levou anos. Às vezes, os cursos são longe, né? Eu fiz um curso recentemente da Academia do Júri com a Confraria Criminal em Minas Gerais. Tive despesa com deslocamento, com hospedagem. Além do curso, também tem um valor mais significativo do que outros. Então, por isso, nós estamos... Eu tenho a solução para você. Eu copilei todo esse meu conhecimento, que eu adquiri não só com a experiência nos tribunais do júri, como também essa parte acadêmica. Eu consegui trazer para você, de uma forma sucinta, de uma forma prática, utilizando exemplos práticos, utilizando o que realmente funciona para que você esteja preparado para trabalhar, atuar no tribunal do júri com sucesso. Esse curso que nós montamos, ele é extremamente dinâmico, didático, rápido, e vai te trazer a cereja do bolo. Vai te trazer o que é importante para você saber, para fazer um bom júri, para fazer um júri combativo, um júri preparado para vencer a promotoria, para vencer a acusação que não mede esforços para condenar o seu cliente, mesmo que injustamente. Então, o seu compromisso é com a justiça. E eu garanto que, se você assistir esse vídeo, esse curso, você vai estar mais preparado para conseguir defender o seu cliente, para conseguir fazer a sua tese defensiva, lograr êxito. Esse curso vai melhorar a sua performance no júri. Esse curso vai melhorar o seu know-how, a sua experiência, a sua malandragem, o seu rebolado, o que fazer na hora certa, o que apresentar, aonde, que ferida colocar o dedo. É isso que eu quero dar para você. O pulo do gato. Dar aquilo que os livros não falam. Dar aquilo que os advogados comentam só nos bastidores. Dar aquilo que você demoraria anos para adquirir sozinho. Se você já faz tribunal do júri, também é bom para você. Afinal de contas, se eu te trouxer um detalhe que vai fazer você ganhar o júri, o próximo júri seu, já valeu o curso. Esse curso é essencial para você que quer fazer um bom júri, para você que quer ganhar no tribunal do júri. Ele vai ter tudo o que você precisa para fazer na prática o que fazer no momento certo. Eu comecei a dar palestras em razão do pedido de um amigo, advogado recém-formado, ele queria entrar na área criminal. E eu levava ele comigo e passava a dar dicas. E com isso, ele conseguiu criar a sua própria carreira, a sua própria carteira de clientes e passou a ter sucesso nisso. Me inspirou o ser mentor de alguém. Isso foi bom para mim. Então, eu montei uma palestra e passei a oferecer em algumas OABs, em algumas subseções na minha região. E depois passei a ser contratado para fazer essa palestra em outras cidades e também em faculdades. Mas, apesar de ser interessante, um proveito econômico interessante em dar palestras, a minha agenda me limita. Então, para poder atingir mais pessoas, para que o conhecimento chegue a mais advogados, para que a defesa tenha mais chance em vencer o Ministério Público que não para de se preparar para nos pegar, eu criei, então, esse curso online que você consegue, dentro da sua cidade, dentro da sua casa, no seu conforto, do seu lar, assistir e se preparar melhor para os seus tribunais, o júri. Então, você não vai ter que ter, você não vai ter gastos com deslocamento, você não vai ter gastos com os valores dos cursos que são expressivos, você vai ter tudo mastigado no seu computador, no seu tablet, no seu celular, a hora que você quiser assistir todo esse conteúdo de dicas práticas do que fazer no tribunal do júri. A minha palestra, eu costumo cobrar agora, em torno de R$1.500,00 para fazer numa cidade, para algumas pessoas. Porém, para você que está na sua casa, que não vai ter que se deslocar para a palestra e que vai ter um conteúdo muito maior, palestra dura em torno de uma hora e meia, aqui você vai ter horas, vai ter muita matéria, muito bem dividida em uma questão metodológica que vai trazer o conhecimento mastigado e detalhado para você, a gente está oferecendo esse valor por uma promoção maravilhosa que você vai conferir agora, que são 12 parcelas de R$29,90. Você tem acesso a esse conteúdo que é completo, são horas e horas de curso, a gente tem extras também, a gente tem material didático, e-book, você tem todo esse material por um valor de uma promoção do McDonald's. Meu amigo, vale muito a pena você fazer esse investimento na sua carreira, esse investimento para o seu cliente que você vai defender amanhã, se prepara, eu não tenho cliente ainda, você vai ter quando você se preparar, você tem que em primeiro lugar estar apto a quando o cliente aparecer, você ter o know-how, você ter todo o conhecimento para fazer o melhor por ele. Esse curso também é muito interessante para o estudante de direito que ama essa matéria, eu também amava, então eu entendo você, porém, saiba que se você tem prova no final do semestre que vai cair a matéria tribunal do júri, eu não recomendo esse curso para você, porque ele não é coimbriano, que é isso, quando a gente pega artigo por artigo, lê e fala sobre ele, eu acho isso muito importante na faculdade e também em pós-graduação, porém, a ideia desse curso vai além, eu quero trazer para você a praticidade, o dinamismo, então, nesse curso, você não vai se preparar para um concurso público que envolva o tema tribunal do júri, também não vai se preparar para a sua prova semestral de processo penal, você vai se preparar para ser fera no plenário, para fazer frente ao promotor de justiça, para absolver o seu cliente, para fazer ele embora a pé para a casa dele, em liberdade, é isso que serve esse curso, não confunda, eu montei esse curso para você se tornar um expert em tribunal do júri, para você fazer bonito, para você ganhar o seu tribunal do júri, para você não fazer feio, para você não passar vergonha, para você conseguir absolver, para você fazer a sua tese defensiva lograr êxito, ser a vencedora no tribunal do júri, se você quer isso, você deve comprar esse curso e eu só disponibilizei por 30 minutos esse valor promocional, se você quer, tome essa decisão agora e compre esse curso.